O que eu quero revelar aqui é que, um, está com a caminha que realmente será ubicada é planta de operação de LNG toda na barcadeira, não tem refineria, por dois motivos por motivos de distância e gastos não tem menos, por motivos também que a tuberia não se passa da população densamente, de maneira que você passa no Z-Wag, na Sabaneta, no Brasil, no Pochiquito para chegar até na web. É uma irresponsabilidade que o experto na web também mostra que o tubo de gastos e a forma aqui tem um perigo com ele e passando do povo, enquanto você tem uma alternativa para sair por de barcadera chega a um terreno industrial na web e mostra que a decisão que caiu em LNG que a decisão, obviamente, econômicamente, comercialmente, mas tecnicamente também que a decisão que não tem mais a cabeça e, todos aqui, tem uma especulação, tem uma inquietude da nossa comunidade com a direção do governo aqui trabalhando e simplesmente fazendo atraco da companhia estatal do país a rua, não no interesse da comunidade, não no interesse de melhor preço de corrente para sobrar dentro de algumas semanas, nós vamos pagar 26% de aumento para a corrente e a água para motivo de emitimento político, que não é a hedge, para motivo de emitimento político, que não é a cana e caminda de energia alternativa uma maneira que nós podemos escutar também, experto na web e pesa, que talvez tenha um trajeto para chegar a um nível mais alto de energia alternativa que o gabinete anterior de nós está atacando a água e arrubar a toda a data na 70% ou 80% da energia baseada na molina de viento, baseada na energia solar, baseada na tecnologia em um novo, de abastecer a corrente de uma forma que continuamente nos portava de estabilidade também trazendo uma forma diferente de fórmula como por carga bateria para segurar também o abastecimento de corrente e também, logicamente, a água na rua. Não está sumamente preocupado, preocupação está grande, nossa fracção está preocupada, outra fracção também do Parlamento está preocupada junto conosco e preocupação da Sinaléu com nossa urgência para o governo neste momento aqui para o remetimento que está tomando lugar da web para o meio de utilities e nossa urgência também para o mais pronto possível o Parlamento chama a reunião também do que nos possa escutar e experto na de CIWA, experto na VWI, comendo dentro de uma sala do Parlamento, de uma sala que está misturando, que está suposto de dar protecção, de portar o papel livre, porque nós estamos sem ti. Só que é experto na que está preparando aqui, logicamente, uma inquietude grande, logicamente, também um deseo grande para compartilhar com nossa comunidade, o que não está olhando para nós. Então, no mesmo momento, também, nós pôr a nota com cautela sobre o experto na Aki Amira, o que acontece com outro experto na web, que agora vou divulgar o que é incorreto. Agora vou denunciar irregularidades, mas vai ocorrer o perigo também da minha posição legal na web. e pelo motivo aí, nós queremos dar uma capa de protecção do Parlamento. Também daqui, livremente, nós podemos enviá-nos aqui com a gente.